Enfermeira Enfermeira A enfermeira é legal A enfermeira é legal Binóculos Binóculos Eu observo com binóculos Eu observo com binóculos Kiosque Kiosque Eu compro uma revista na banca Eu compro uma revista na banca Lontra Lontra Alontra é fofa Alontra é fofa Meridiano Meridiano É um meridiano É um meridiano Nenúfar Nenúfar O nenúfar é lindo O nenúfar é lindo Ouriço do mar Ouriço do mar Cuidado com o ouriço do mar Cuidado com o ouriço do mar Pirâmide Pirâmide Bela pirâmide Bela pirâmide Quiche Quiche Eu gosto de quiche Eu gosto de quiche Caminhada Caminhada Eu caminho Eu caminho Eu caminho Escorpião 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 O escorpião é perigoso O escorpião é perigoso Tenor Tenor Linda voz de tenor Linda voz de tenor Utensílio Utensílio Eu uso Utensílio Eu uso Utensílio Violoncelo Violoncelo Eu gosto do som do violoncelo Eu gosto do som do violoncelo Carro Carro Eu viajo Eu viajo de carroça Eu viajo de carroça Eu viajo de carroça Xerês 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 Eu gosto de xerês Eu gosto de xerês Iate 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 Eu gosto de velejar em um iate Eu gosto de velejar em um iate Aeroporto Aeroporto Um aeroporto movimentado Um aeroporto movimentado Alpinista Alpinista Um alpinista corajoso Um alpinista corajoso Âncora Âncora Uma âncora Enferrujada Uma âncora Enferrujada Aquário Aquário Um aquário colorido Um aquário colorido Arco-íris Arco-íris Um arco-íris mágico Um arco-íris mágico Berinjela Berinjela Uma berinjela roxa Uma berinjela roxa Avalanche Avalanche Uma avalanche perigosa Uma avalanche perigosa Balanço Balanço Um balanço feliz Um balanço feliz Uma avalanche perigosa Obrigado.